Operador. R$ 24,90. Tem conjunto, jogo de cama, casal, três peças. É safira, é coisa boa, é de primeira qualidade. Sabe quanto? Sabe quanto? R$ 24,90. Olha que maravilha, gente. Esse cobre-leito, realce, patchwork, microfibra. Isso, patchwork, microfibra. Sabe quanto? Sabe quanto? R$ 94,50. É promoção nas lojas, Imperador. E pra facilitar a sua faxina, a limpeza do seu apartamento, da sua casa, tem MOPs giratório multiuso. Sabe quanto? Sabe quanto? R$ 57,50. E de repente, você quer ir final de semana pra uma piscina, pra um camping, pra um piquenique, pra uma praia? Claro, você tem a caixa térmica. Chegou caixa térmica, gente. 32 litros. Sabe quanto? R$ 57,80. E tem mais, hein? Aqui nas lojas, Imperador. Você compra tudo em até 10 vezes, sem juros, em todos os cartões. No Hiper, no Visa, no Master, no Elo e no Banese Card. Dividem até 10 vezes, nas compras a partir de R$ 120,00. E onde ficam as lojas, Imperador? Aqui, no coração da cidade, no Parque Solange Lucena, a Lagoa, ao lado do Banco Itaú. Vem pra cá, vem pra cá. Aproveitar as promoções, porque a alegria do povo é comprar aqui, lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste. Muito bem, mandar aqui um abraço especial pra dona Carmelita, que mora no bairro de Mandacarô, que tá fazendo aniversário hoje. É a mãe da Mônica e também o netinho da Mônica, o Antony. Então, ó, felicidade.